Oi, pessoal! No vídeo tutorial de hoje eu quero mostrar pra vocês cinco tipos de criação de caixas box dentro do Grasshopper. Pra isso, nós vamos ver aqui na opção Surface, certo? E vamos colocar todos esses cinco tipos aqui de criação de caixas dentro do nosso campo aqui de trabalho. Eu vou puxar aqui logo todas, certo? A primeira coisa aqui que eu vou fazer pra facilitar a nossa visualização e não ficar sobrepondo dessa forma é selecionar essa opção aqui, ó. Only Draw Preview Geometry for Selected Objects, ou seja, a gente só vai conseguir ver a geometria dentro do rino pelos objetos selecionados. Somente quando eu selecionar o comando é que eu vou ver aquela geometria. Isso vai facilitar, já que vai ter sobreposição aqui acontecendo nessas nossas visualizações. O primeiro tipo que eu vou mostrar aqui pra vocês é a bounding box, ou seja, a gente vai precisar dar um input de geometrias, certo? Que vão ser pré-definidas dentro do rinoceros. Podemos definir ou não um plano, já que ele já trabalha dentro do word xy, né? Ou seja, do plano xy geral. Eu não vou criar um plano agora, depois eu mostro criando um plano pra ver como é que funciona. Primeiro eu vou aqui no rino, vou criar aqui uma caixinha, vou criar uma circunferência aqui. E vou criar também um cilindro e uma curva aqui. Pronto. Eu vou adicionar essas quatro geometrias dentro do Grasshopper, ok? Eu vou aqui em parâmetros, geometria, geometria. Seleciono com o botão direito múltiplas geometrias, dou um enter. Já está aqui dentro, ok? E agora eu vou aplicá-las dentro dessa opção de criar caixas no bounding box, ok? Se eu clicar aqui pra ver o resultado, eu tenho todas essas caixas criadas a partir, tangenciando, né? Essas geometrias que eu tinha pré-definido. Se eu botar aqui com o botão direito e clicar em Union Box, ele vai criar uma única caixa que engloba todas as geometrias, as tangenciando, ok? E eu também posso, inclusive, definir um plano aqui nesse espaço, por exemplo, vou adicionar esse plano, selecionar, clicar aqui e definir um plano qualquer aqui nesse espaço, certo? Ele está, como vocês podem ver, ele está inclinado, ok? Se eu adicionar aqui nessa opção, olha o nosso resultado. Ele vai, esse cubo, ele vai acompanhar o plano que eu defini. Botão direito desmarcar, os cubos pequenos também vão estar acompanhando esse plano pré-definido. Vamos lá, aqui também temos a opção de criação de cubo a partir de dois pontos, né? Que é o Box to Point. Eu vou criar aqui no rino também mais dois pontos, certo? Um aqui, eu vou criar outro aqui. Esse aqui eu vou mover verticalmente, certo? Olha aqui. E agora eu vou adicionar esses pontos dentro do Grasshopper. Parâmetros, ponto, vou duplicar aqui e agora eu vou setar esses dois pontos. Um aqui, o outro aqui, vou adicionar em ponto A e ponto B. E aí eu tenho a minha caixa formada. Assim como o primeiro comando que eu mostrei, você também pode definir um plano. Ele vai seguir esse plano que foi desenhado previamente, partindo dele, né? Mas os dois pontos ficam fixos, ok? A terceira opção aqui que nós temos para a criação de uma caixa é a Box Retangle, né? Que a gente vai desenhar um retângulo e aí a gente vai depois colocar um input da altura desse retângulo, ok? Eu vou ver aqui em Geometria, Retângulo. Definir esse retângulo aqui no meu espaço. Certo? Aqui ele. E eu vou adicionar ele aqui na opção de Retângulo. Vocês podem ver aqui que ele já está com a altura pré-definida. Se eu vir aqui na opção de Altura, ele tem, na verdade, um domínio de 0 para 10. Então, essa altura vai ser definida por um domínio. Eu posso vir aqui na opção de Construir um Domínio, aqui em Matemática, certo? Domínio. Vou colocar aqui como Input. E vou colocar o início desse domínio, vou definir por um slider, ok? Vou botar de menos 10 até 10. Vou copiar esse aqui para os dois. Início, final. E aí, se eu aumentar aqui, por exemplo, ó. Vocês estão vendo, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele está para baixo em relação ao plano esses menos 10, ó. Que aí eu posso diminuir de acordo com a movimentação do slider. E ele também está subindo em relação ao plano, ó. Até 10, né? Sempre o início do domínio é a base, ó. E o final do domínio é o topo, ok? Dessa caixa. A quarta opção que nós vamos ver de criação aqui de caixas é a Center Box. Ou seja, essa caixa surge a partir do ponto central desse plano definido, ok? Vou criar aqui a partir do plano mesmo aqui do espaço geral, que é o XY, né? Vou só mover aqui também. Para a gente visualizar melhor. Ela já surge aqui, né? Porque ele tem alguns aqui presets aqui de valores, que é de 1, 1, 1. Mas eu vou aqui mostrar para vocês, setando esses valores também, né? Vou colocar aqui, criar um slider de 0 a 10. Vou copiar esses valores aqui. Dando aqui um para cada, porque eu quero o diferente, certo? Se eu ir aumentando aqui esses valores, vou aumentar aqui, vai surgindo, sempre partindo desse ponto central aqui, tá vendo? Eu tenho um ponto central e aí parte desse ponto, ok? Se eu definir aqui um plano, eu vou copiar esse mesmo plano que a gente já vem usando. O ponto central vai ser o plano definido, ok? Então, eu posso definir o início desse plano em qualquer parte. E aí, colocar aqui como um input, né? E depois definindo os valores que eu quero para essa caixa. Lembrando sempre que nesse formato, Center Box, ela vai partir do ponto central desse plano, certo? Ok, então vamos para o quinto tipo de criação de caixas, que é a Domain Box, ok? Ela parece, né, visualmente, ela é muito parecida com a Center Box, mas a diferença é que essa caixa, esse valor da caixa vai ser definido por um domínio, e não por um valor fixo que vai definir, espelhado, vamos dizer assim, em relação ao plano central, a largura, ou altura, ou profundidade da caixa, ok? Aqui ela vai ser definida na realidade por um domínio, né? Ele também já inicia com os valores pré-definidos e o plano geral XY, como plano base. E aí, eu vou criar aqui para vocês domínios diferentes, para vocês verem como funciona esse comando, ok? Vamos lá aqui, primeiro a gente vem em matemática, domínio, construir um domínio. Vou copiar aqui logo, deixar três domínios diferentes, para a gente ter um controle variável de cada um dos lados, ok? E eu vou também criar aqui um slider de menos 10 ao 10. C, ctrl, V. Para cada um desses domínios. Eu tenho aqui o ponto central, né? Muito semelhante ao center box, mas eu tenho um controle de cada um dos lados dessa caixa, ó. Se eu, por exemplo, diminuo aqui para o eixo Z, olha, a altura diminui e desce em relação, inclusive, ao plano, ó. Se ela ficar negativa, por exemplo, também posso deixar ela positiva e subir em relação a esse plano, né? No eixo Y também posso ter esse controle da mesma forma. Ou seja, eu tenho um controle bem bacana nesse tipo de formação de caixa. Mas, quero deixar muito claro que cada um desses tipos de criação aqui de caixas, ela pode ter funções diferentes. Então, tipo, não necessariamente essa é melhor do que as outras opções de criação, ok? Eu só estou mostrando qual controle que nós temos da informação que a gente coloca dentro do Grasshopper. e qual vai ser o output de cada uma delas, ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo!